Paz Verencial. Namastê. Como é você? Roberto Boni, Reiki Master, Gnóstico. Vamos dar continuidade em nosso áudio curso do Reiki nível 1, parte 3. Hoje vamos falar sobre a atuação do Reiki. O Reiki é uma energia cósmica e universal enviada diretamente da fonte da vida para a pessoa que está sintonizando, o Reikiano, esse que foi iniciado. Sua forma de captação se dá por uma sintonização mental, onde a energia Reiki entra pelo chakra coronário, que fica na cabeça na parte de cima. Passa pelo chakra cardíaco, o coração, onde então ativa o amor incondicional e é distribuída pelas mãos. O Reikiano pode e deve estar vibrando numa energia de amor incondicional, pois assim permitirá que a energia flua com maior rapidez e eficácia. Quando ocorre a aplicação do Reiki, há uma recomposição da energia vibracional ou do campo áurico, do qual esta vibração faz a frequência ficar mais alta, limpando e reativando as células, o sistema imunológico, glandular, nervoso, digestivo. E assim também a memória celular, memória olfativa, memória auditiva e memória visual. A energia flui em perfeito funcionamento, fazendo com que as frequências mais lentas causadas pelas disfunções orgânicas e emocionais sejam assim revigoradas, dissolvendo e eliminando os bloqueios de medo, ansiedade, angústia, depressão, dúvida, incerteza, que debilitam e sulcam ou impedem que a verdadeira luz se manifeste, maculando a luz do espírito real. Assim, ao receber a frequência vibracional do Reiki, promove então o equilíbrio e o termo cura de um ser, ou seja, volta a vibrar no seu estado natural, revitalizado, feliz, próspero, como sempre foi e sempre será. Em todos os seus níveis, mental, emocional, físico e vital, e isso faz com que manifeste e atraia para você o que você já tem, alegria, felicidade, prosperidade, amor, riqueza, tudo que já nos foi dado. Também ocorre a reenergização dos chakras, centro de forças sutis de energia, e é reestabelecido um fluxo harmonioso de energia de forma gradual e uniforme naturalmente. O rei que penetra no corpo físico e nos corpos sutis, iniciando a liberação de resíduos e recarregando os nadis, condutores energéticos que levam energias para os chakras, através da respiração. E a energia vital, fazendo com que a mente e a alma estejam em completa harmonia e equilíbrio para ter uma vida saudável e harmoniosa. O rei que é uma técnica com metodologia científica, tem um sistema preciso, porém de grande simplicidade, podendo complementar a todos os tipos de terapias ou tratamento da medicina alopática, homeopática, chinesa, ayurvédica, de antropofosia, e também tratamentos à base de florais, cristais, musicoterapia, acupuntura, massagem, cromoterapia e as outras que estão aí agora. Aprimora e amplia os efeitos positivos dessas técnicas, sem qualquer efeito colateral ou contraindicação. O rei que serve tanto para auto-aplicação como para o tratamento de outras pessoas, em patologias físicas, mentais, emocionais e espirituais. Trata a pessoa como um todo, ativando o seu sistema de auto-cura por meio da harmonização de todo o seu sistema. Permite que cada paciente, ou cliente, ou terapeuta, igualmente possam entrar em contato com a globalidade do seu ser, sua essência humana e divina. Permitindo um processo de crescimento contínuo e permanente. Quando se aplica o rei que tanto o terapeuta como o paciente ou cliente recebe a energia, ficando 30% para o terapeuta e 70% da energia para o cliente, para a pessoa que está recebendo essa aplicação de rei que. Todo esse processo ocorre sem perda de energia Ki por parte do terapeuta ou do aplicante. Pois a energia liberada não é do terapeuta, e sim do universo. Portanto, não há o menor desgaste para quem aplica o rei que. A somatização acontece quando absorvemos e retemos energia em forma de emoções negativas, pensamentos, preocupações, ansiedade, medos, que não fazem parte da essência divina, que chegam até nosso nível celular. Para que o processo de somatização se interrompa, devemos identificar a fonte do padrão de condicionamento e revertê-lo, criando com isso um fluxo equilibrado de energia, órgãos, glândulas, tecidos, etc. Revertendo então o processo de somatização dos desequilíbrios. A doença é causada pelos conflitos internos e externos. O rei que traz a abertura da pessoa para si mesma, trazendo uma maior compreensão do seu universo, eliminando os conflitos e a partir do movimento em que uma pessoa reassume seu bem-estar e sua ligação de amor consigo mesma, ela retorna seu estado original de equilíbrio e felicidade. A reação natural do corpo físico é, neste caso, o de se autocurar. A cura está dentro da essência divina de cada ser. O rei que cura e acende essa essência curativa, estabelecendo o nível vibracional da luz divina, da essência que existe em cada ser vivente. Não é necessário acreditar no rei que para que ele se propague ou faça efeito. Mesmo que não vejamos o sol num dia nublado, ele estará emanando calor e luminosidade. O rei que independe de nosso estado físico, mental ou emocional. Para agir, ele sobrepuja os desequilíbrios, atingindo nosso âmago, nossa origem, nossa divindade. Quando se é iniciado no rei que, a pessoa desperta todo o seu aspecto mais essencial de ligação com o cosmos, e sua chamatrina em seu coração e seu emocional superior, e assim ativa esse amor incondicional por si mesmo e por todos os seres viventes, ativando o equilíbrio homem e a natureza, através do seu divino. É um ato de união que ocorre com a essência divina do universo e a essência divina do teu ser, abrindo um leque de opções para cada ser viver em harmonia. A partir do reiki nível 1, você está pronto para atuar dentro dessa vibração energética do raio reiki, ativando dentro de si a luz cósmica, que promove nas pessoas e em si mesmo, o poder de autocura ou de equilíbrio natural. Orientações para a aplicação de reiki Mantenha suas mãos em forma de concha, sem tensão. Tanto o reiki amo, quanto ou a pessoa que está recebendo, o cliente não devem cruzar os braços ou as pernas. Evite-se desconectar do cliente. Cada posição precisa em média de 3 minutos. Esteja sempre em posição confortável. Os clientes ou a pessoa que está recebendo estão com queimaduras ou que usam marca passo, devemos aplicar a distância de 10 ou 20 centímetros. O aparelho para suder deve ser desligado. Um caso de cirurgias não deve ser enviado ao cliente ou paciente, e sim para a equipe médica. O reiki pode ser enviado no pré e pós-operatório. Em caso de amputação, não devemos aplicar o reiki antes do desligamento do órgão. Esses procedimentos são orientados quando se vai aplicar o reiki em hospitais ou então em clínicas. A diferença do reiki para as outras técnicas de equilíbrio natural ou terapias integrativas. O reiki se diferencia, em primeiro lugar, pela sua própria simplicidade. Basta tocar ou mesmo de longe, no olhar, a outra pessoa já estará recebendo a energia reiki. De um metro, já a pessoa já está recebendo o reiki. E no reiki 2, você vai aprender como aplicar esse reiki à distância, o que farei no final deste curso, ou dessa parte 3, para você que estiver aqui acompanhando até o final desse curso. Você vai receber reiki. O reiki é uma energia inteligente. Não precisa de comando mental ou sentimental. O reiki vai até o cliente na quantidade e intensidade precisa para suprir a sua necessidade, bastando tocar e deixar fluir naturalmente. Quando é iniciado no reiki, você vai aprender a usar então a radiestesia, que é quando você une os calcanhares, fica na posição erétil e deixa o seu corpo atuar com a radiestesia nos locais de aplicação. O reiki não tem polaridade. É uma energia pura vindo de forma bastante equilibrada, sem ser positiva ou negativa. Então, é energia neutra, se transformando em positiva ou negativa à medida que o ser humano a manipule com seus sentimentos bons ou ruins. Por isso, na hora de aplicar o reiki, deve simplesmente se concentrar no seu coração e deixar fluir. O reiki não está vinculado a rituais, religiões, seitas, tradições e não se submete a nenhuma lei, que não seja a da energia cósmica universal, a luz pura e divina, a lei do amor. Não existe um intervalo de tempo específico para ser feito o reiki nível 1 e 2 e até mesmo o mestrado, dependendo somente da vontade e do padrão energético de cada um. Porém, é necessário que se complete o aprendizado desta energia vital. Se é possível fazer o reiki nível 2 logo em segundo do reiki 2, do reiki 1, a comunhão da energia e de sua evolução espiritual. Poderíamos citar muitas diferenças do reiki com outras técnicas, porém, o mais importante é ter consciência que é uma dádiva de amor e luz, que tudo pode ser associado e enriquecido, não desmerecendo nenhuma técnica de cura. Ao contrário, apenas soma de acordo com as afinidades e compatibilidades do terapeuta e seus pacientes, pois todas elas vêm da mesma fonte rei. Ser reikiano é mais um passo de transformar o karma, o resultado da ação e reação das experiências de vidas, em dharma, merecimento, superação e iluminação, de transceder os limites e os sentimentos, os pensamentos mal resolvidos que causam no ser humano conflito, a pobreza e a doença, e se colocar em plenarmonia com o todo. Assim, a sua energia de magnetismo pessoal atrairá e manifestará o que tanto se deseja, paz, alegria, felicidade, saúde e amor. Aplicação de reiki para bebês A mãe pode aplicar reiki em seu bebê, inclusive antes do nascimento, aproveitando o caráter íntimo desta relação para enriquecer o bebê com a energia sutil do reiki, contribuindo assim para o desenvolvimento harmonioso do novo ser que se desponta para a vida. Quanto ao tempo de aplicação do reiki em bebês ou crianças, ele é menos do que com adultos. Em geral, a própria mãe notará quanto e por quanto tempo se o bebê quer reiki. Entretanto, é importante considerar que para os bebês o espaço de tempo da aplicação a aplicação varia de alguns minutos até o máximo de 15 minutos. Independentemente de se alcançar este limite de tempo, a aplicação deve ser encerrada assim que ocorrer alguma manifestação do bebê, indicativo de que ele está satisfeito, ou seja, se ele dormiu, se ele se acalmou, ou seja, você vai saber porque ele vai estar tranquilo. As posições mais recomendadas para os bebês são uma mão no chacra cardíaco e outra no umbigo. Uma mão na nuca e outra no cócci, como mostrado aí na figura. As duas mãos sobre a cabeça tocando levemente o bebê. Por isso pedimos para você baixar a apostila que vai estar todas essas fotos de aplicação do reiki. O reiki é aplicável a toda forma de vida, objetos, locais ou situações. Em animais, em lugares, em objetos, no dinheiro, no alimento, onde você quer harmonizar a energia. Podendo ser útil no tratamento de animais, plantas, cristais ou pedras, assim como qualquer aspecto de nosso mundo ou da nossa vida que esteja necessitando de maior harmonia. No caso de plantas, flores e frutos, é recomendado começar pelas raízes seguido de tatos, folhas, flores e finalmente os frutos, conforme a ordem da criação. O reiki nos habilita a criar e recriar a nossa vida em harmonia com o universo e com o Criador. O aplicante deve mentalizar um pedido de licença para entrar no campo áurico do receptor em um tubo energético fluindo de suas mãos envolvendo totalmente a pessoa, o objeto, a situação, o animal. Pode-se limpar as mãos em um pano umedecido de álcool ou água após esta posição antes de ir para a próxima posição que é na cabeça. Uma das orientações para iniciar uma sessão reiki é que você coloque ou toque a mão direita na pessoa, no animal, no objeto, no local e ergue a sua mão esquerda com uma sintonia de antena e peça, solicite um raio reiki para essa pessoa, esse objeto, esse animal, esse lugar ou esta situação que você está precisando de equilíbrio, de força, de coragem, de saúde, de abençoar. Quando sentir algo diferente nas mãos, pode iniciar o tratamento. O que é algo diferente? Uma vibração, o calor, então isso é a energia que está vindo para aquela situação, pessoa ou criatura. No próximo e último encontro nesse curso de reiki nível 1, vamos falar falar as posições, os benefícios e como aplicar. A partir de agora, fique em um lugar tranquilo, uma posição, ouvindo esse áudio e estarei aplicando reiki à distância para você que está ouvindo e chegou até aqui. ao receber essa energia, essa aplicação do reiki, simplesmente agradeça, concentre seu coração e sinta a fluidez da energia que supri todas as suas necessidades com total facilidade, alegria e glória. Independente da situação que esteja passando, o reiki vai atuar na sua mente, no seu emocional limpando todas as crenças limitantes que estão atraindo para você alguma situação de desconforto, seja físico, emocional, financeiro e assim, limpando essa frequência, vai manifestar e atrair o que você precisa, não o que você quer, o que você precisa, pois o reiki é uma energia divina e consciente e nos traz exatamente aquilo que precisamos. Gratidão, compartilhe e baixe a apostila para que você possa acompanhar e na próxima aula, vamos então à aplicação da sessão de reiki completa. Namastê, você é a luz, manifeste a sua luz. A partir de agora, abrindo o tempo e o espaço, receba a energia reiki. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, eu afirmo, há uma só presença aqui, é a harmonia que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, é a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me, existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados, são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, é a presença do Cristo, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal na luz do Cristo, o bem reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença crística do bem. Há uma só presença aqui, é a presença da vida. Cristo é a vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença da luz do Cristo, a prosperidade. Luz de Cristo é a prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Esta luz crística se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com os raios universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença do poder divino manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos que entram aqui. Na mais perfeita comunhão, entre o meu eu interior e meu eu superior, que é Cristo, vivo em mim, consagro este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações de meu pensamento são forças da luz do Cristo, em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui erradinho para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Agradeço-te, ó ser crístico, porque este recinto está repleto de tua presença. Agradeço-te, porque vivo e movo em ti. Agradeço-te, porque vivo em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te, porque todos os que entram aqui sentem a tua presença. Agradeço-te, porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam de idosos, que todos os seres estejam em paz. Paz Inverencial 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 Amém. 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 Amém.